A APWG, instituição denotada pela sigla que pode ser traduzida como Grupo de Trabalho Anti-Phishing, publicou essa semana um relatório com o estado das questões de phishing na primeira metade do ano de 2010. Em primeiro lugar, o relatório dá uma boa notícia para o problema do phishing. A quantidade de ataques desse tipo está diminuindo. É bom relembrar que o phishing é um tipo de ataque que visa enganar os usuários através de sites falsos, fazendo-se passar por sites oficiais e provocando esses usuários a darem informações sigilosas, tipo o número do cartão de crédito e dados de conta bancária. Pois bem, depois de crescer para mais de 30 mil sites comprometidos na primeira metade de 2009, esse número vem caindo, até chegar a pouco mais de 28 mil sites comprometidos agora, um ano depois. Essa notícia boa para o phishing tem uma razão simples e que exige atenção. A gangue internacional conhecida como Avalanche, que nos últimos anos tem dominado o cenário mundial do phishing, está mudando seu foco de ataque. A gangue está rapidamente abandonando o comprometimento de sites para envio de ataques de phishing e passando a distribuir cavalos de troia de roubos e credenciais bancárias, tais como os Zeus. Por que essa mudança por parte da gangue? Porque dá mais lucro e esse lucro é mais fácil de ser obtido. Isso porque a distribuição do cavalo de troia é mais direta e mais eficaz que a espera pela vítima cair no golpe de phishing. Em outras palavras, a boa notícia pelo lado do phishing está sendo acompanhada por uma notícia ruim, a do crescimento dos ataques e distribuição de cavalos de troia financeiros. Diante desse cenário, duas atitudes são importantes por parte do usuário doméstico. É fundamental não baixar a guarda quanto aos ataques de phishing, pois houve um declínio de menos de 10% desse tipo de ataque e ele ainda é uma ameaça gigante para os desavisados. É também fundamental aprender um pouco mais sobre os cavalos de troia financeiros, tipo o Zeus, que é internacional, e o Bancos, que é produto genuinamente nacional, brazuca na malemolência e no coração. Aprender como se proteger dessa praga, evitar atitudes online que nos coloquem em risco e manter o antivírus sempre atualizado, são peças fundamentais de nossa defesa. Espero que um dia possamos ter boas notícias na área de segurança que não venham acompanhadas de outras más. Enquanto isso não acontece, o bom mesmo é nos prevenirmos. Um bom fim de semana e até a próxima.